Olhe bom! Falou que vai baixar a moamba aí, falou. Baixar a moamba. Foi nada, foi nada, nada. Foi nada, foi nada. Foi nada, foi nada, 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 foi nada, foi nada, foi nada. Empatou? 3x2, né? 3x2 3x2 4x2, vermelho 4x2, vermelho Fez 3 Fez 2 de falta também Isso Aê Bora, bora, bora Aí, ó Tá bom